Olá família RinoD, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Daniela Orfale, eu sou do Trade Market da RinoD, que é a área que cria promoções exclusivas para você, consultor e consultora, lucrarem e prosperarem muito. E eu tenho uma notícia para vocês. O mês de março chegou, ou melhor, mês de março, a RinoD chegou. Então fica atento porque março é revolution. Estamos aí há dias da nossa convenção e temos que ter um esquenta. E não podia ser diferente. A área de Trade Market trouxe para você muitas promoções para vocês se aquecerem e chegarem na convenção com força total. Esse mês promete. Nós temos muitas novidades para contar para vocês. Então pega agora papel e caneta na mão e anota todas as dicas que eu vou dar para vocês. Vamos começar? Vamos falar de promoção? A primeira promoção, incrível, que eu não poderia deixar de falar, é sobre o melhor preço do ano. Sim, todos os ciclos nós trazemos produtos com preços exclusivos para vocês preços inesquecíveis, para que você possa trabalhar a sua pronta entrega, para que você possa vender muito, porque esse produto vai aparecer no catálogo, o seu cliente vai pedir essa promoção e você vai vender muito, vai vender em quantidade. E eventualmente o que você não vender agora, você vai vender depois, por preço regular de catálogo e vai lucrar ainda muito mais. E nesse ciclo 2 nós temos produtos muito especiais para vocês. Nós trouxemos as duas fragrâncias Grand, Grand RinoD e Grand Reserva, por um preço impossível de perder. O consumidor vai ter no catálogo ela de R$ 145,90 por R$ 101,90. E ele vai querer com certeza, vai pedir, você vai aumentar o seu volume de vendas e vai lucrar muito esse mês de março. E não para por aí. Todo mundo está muito preocupado com a saúde, todo mundo está muito preocupado com a imunidade. E nós trouxemos a pedidos o nosso immunity. Sim, para você cuidar da sua imunidade, para toda a sua rede de conhecidos cuidarem da sua imunidade, para os seus clientes cuidarem da sua imunidade, a gente tem o nosso immunity com preço super especial. De R$ 94,90 por R$ 56,90. Não dá para perder. Tem que trabalhar a pronta entrega. Você vai lucrar muito e vai ficar muito saudável o ano inteiro, você e todos os seus conhecidos. Vamos falar de mais promoção? Não acabou. A gente está vindo aí de dias muito quentes e as pessoas estão precisando de hidratação e por isso nós fizemos uma promoção incrível para vocês com as três máscaras da linha Rotini, que é sim para cuidar desse pós-sol, desse verão, de todos esses danos que o vento e o sol causam à pele. Então a gente tem três incríveis opções de produtos. Temos a máscara Quick Detox Facial de R$ 45,90 por R$ 33,90. Temos a Flash Energy também de R$ 45,90 por R$ 33,90. E temos a Quick Hidratante Máscara também de R$ 45,90 por R$ 33,90. Ofereça para todos os seus clientes, toda a sua rede de relacionamento e lembre-se, homens também podem usar essas máscaras. Vamos divulgar geral, vamos espalhar o nosso produto que é bom demais. E bom, já que a gente está em março, a gente não poderia deixar de falar aqui novamente que é o mês da mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós temos uma promoção exclusiva para você, consultor, ter em suas mãos produtos que são coringas, para que você possa oferecer a toda a sua rede de relacionamento, produtos que são lembranças, são homenagens para as mulheres especiais da vida sua e de todos os seus conhecidos. Então, nós temos um pack com a nossa máscara Peel Off. Compre 3 e leve 4, que é bom demais. Nós temos um pack de sublimes também, os hidratantes que são deliciosos também. Comprar 3 sublimes e ganhar a 4ª unidade. E por fim, nós temos um pack que não poderia faltar, super feminino, que são 2 batons. E quem comprar esse pack ganha também um pincel para passar o batom. É bom demais, você vai ter muita opção na mão. ofereça mesmo. Aproveita que o dia 8 está aí. Se você não comprou ainda, compra agora porque a promoção ainda está valendo. Agora que eu já falei para vocês todas essas oportunidades de lucro, eu gostaria que vocês pegassem de novo aí o papel e caneta na mão para lembrar que a gente tem uma promoção vigente que chama-se Ativação Prime. Isso mesmo, você que se ativou em fevereiro, mandou seu pedido de no mínimo 200 pontos no mês de fevereiro. Agora, em março, você mandando seu novo pedido até o dia 15, você pode escolher um dos nossos produtos da nossa lista de presentes RinoD pra você. Isso mesmo. Você vai escolher o produto que você quiser. O produto só tem queridinho nessa lista. E aí você vai vender esse produto com 100% de lucro e vai aumentar ainda mais os seus ganhos para o mês de março. Não é bom demais? Vamos falar então da convenção? Bom, a gente preparou para esse mês Revolution, um bônus extra Revolution. É isso mesmo. Na RinoD, vocês sabem que nós temos duas formas de ganho, que é fazendo revendas dos nossos produtos que são maravilhosos e é também quando você oferece essa mesma oportunidade de revenda para alguém da sua rede de relacionamentos, para um amigo, para um parceiro. E quando esse parceiro passa a revender os nossos produtos por um patrocínio, por uma indicação direta sua, você tem a oportunidade de ganhar bônus sobre as vendas dessa sua rede de amigos. Então vamos lá. Para março, nós temos uma promoção que chama-se Bônus Extra Revolution. Significa que você, consultor e consultora, pode fazer seus mil pontos pessoais, anote aí, apenas mil pontos pessoais, e trazer mais três novos amigos para fazer empate da família RinoD. Isso mesmo. Esses três amigos vindo com a gente no mês de março até o dia 15, anote, até o dia 15, você vai ganhar um bônus muito especial. Se os três novos amigos vierem e já entrarem com o nosso Combo Top, você vai ganhar R$ 1.500,00 de bônus extra. Anotou? R$ 1.500,00? É isso mesmo. Se por acaso um deles não vier com o bônus extra, ele pode ganhar um bônus, assim, Super Revolution, que vai ser de R$ 1.000,00. E se nenhum deles vier, então, com o Combo Top, você pode ganhar um bônus de R$ 300,00. Qual deles você vai querer? Eu já anotaria logo aí, eu quero meu bônus de R$ 1.500,00 em março Revolution. Vamos fazer parcelamento em março até o dia 31, até 10 vezes sem juros. Então, não tem desculpa pra não vir agora, não tem desculpa pra não entrar nessa revolução. É muita coisa boa, não é? Agora, pega o seu papel e sua caneta de novo e anota aí o que não pode faltar no seu pedido. Temos lançamentos, temos lançamentos incríveis, temos uma nova paleta multifuncional que ela é um coringa. Ela serve de iluminador, ela serve de sombra, ela serve pra tudo. Pra você que sabe se maquiar pouco, pra você que sabe se maquiar muito, você tem que ter uma paleta multifuncional como essa nas mãos. E não é só isso. Nós também temos corretivos que duram 24 horas. Corretivos cosméticos que entregam muito resultado. Não é só maquiagem, é maquiagem e tratamento. Você não vai se arrepender. Esse nosso corretivo, ele tá comparado ao corretivo que mais vende no mundo. Então, não deixa de pôr no seu pedido e oferecer pras suas clientes os novos corretivos da RinoD, assim como a paleta. E não é só isso. Vocês sabem que o nosso coração de venda são as nossas fragrâncias. E nós trouxemos pra linha Rebele, que já é uma linha campeã, uma nova fragrância simplesmente incrível e ousada, que vem das orquídeas roxas, que puxa seu lado mais rebelde de ser, que chama-se Rebele Madness. É um perfume incrível. Suas clientes vão amar. Eu, se fosse você, colocava aí pelo menos duas no seu pedido, tá bom? É venda garantida. Um produto sensacional e você não vai se arrepender. Vamos falar um pouco, então, de corpo agora. Não sei se todos vocês já conhecem, mas você que é um novo consultor, fique sabendo, anota aí essa dica. Nós temos uma linha campeã de vendas pra hidratação do corpo, que chama-se Jolie. Nós estamos renovando a linha Jolie, trazendo ingredientes mais naturais, mais vegetais e o que já era bom ficou melhor. A gente traz na linha Jolie o produto que era o campeão de vendas, que é a fragrância de cupuaçu, que você vai amar e você tem que pôr ela aí no seu pedido agora. E nós trazemos duas novas fragrâncias que ficou difícil, viu? Agora já não sei mais se a gente vai querer cupuaçu, se a gente vai querer coco com vanila, se a gente vai querer café com red berries. As três fragrâncias são simplesmente sensacionais. Você vai ter um problema. Vai ser saber qual delas você vai querer usar, qual delas a sua cliente vai querer. E aí eu tenho certeza que ela vai querer uma de cada. Então coloca aí no seu pedido, porque elas são boas demais e difícil a escolher qual vai ser a sua preferida agora. Então, agora que você já tem todo o resumo de todas as promoções mais incríveis do começo desse mês de março, que promete muito, eu quero que você saiba que você tem uma aliada com você, que é a revista Conecta Rinodê. Nessa revista você pode tirar todas as dúvidas e se você não anotou alguma coisa que eu falei aqui pra você agora, lá você tem a chance de rever, de saber mais sobre os nossos produtos, sobre os lançamentos, dicas de venda. São informações preciosas. Então, a gente tem um QR Code aqui na tela. Você pode colocar o seu celular agora no QR Code e pode baixar a revista. E se você tem grupo de consultores abaixo de você, compartilha com eles a nossa revista Conecta Rinodê, porque é muito importante ter ela sempre com vocês. Sempre antes de fazer o seu pedido, esteja com a sua revista Conecta Rinodê nas mãos e é sucesso garantido. Além disso, eu sugiro que você também dê uma olhada no nosso novo catálogo do Ciclo 2, que está simplesmente lindo, e compartilhe com seus clientes o nosso novo catálogo. Comece a vender agora, faça de março um mês incrível, faça de março um mês revolution. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!